eu vim para a academia totalmente desacreditada e hoje mudei a minha opinião entrei aqui uma pessoa está saindo uma pessoa totalmente diferente hoje eu reconheço o que eu tenho que jogar fora e o que eu tenho que aproveitar há uma coisa que aprendi aqui cara eu sou o máximo valeu a pena controle superação recomeço investimento quebrando barreiras e intencional eu cheguei aqui ainda imaginando que eu não teria tanta coisa para mudar sim eu posso ser melhor e assim eu posso ir muito mais além para mim foi um momento onde eu lembrei de vários sonhos que eu tinha deixado para trás ali foi um momento onde eu pude olhar o meu futuro ganhei mais leveza coloquei lixo para fora e ganhei mais intencionalidade na minha vida não espere que a necessidade determine o dia que você vai mudar eu sou médico e boa parte da minha vida eu destinei energia para cuidar de pessoas e aqui no academia de mudanças eu senti verdadeiramente que eu estava estava disponibilizando um momento de cuidar de mim esse treinamento foi algo que virou uma chave na minha vida virou uma chave para coisas que eu me questionava me perguntava e não sabia as respostas as respostas que eu estava precisando eu encontrei aqui eu já sabia que a academia de mudanças ia me proporcionar momentos incríveis mas foi muito além do que eu pensava aqui eu aprendi a controlar minha paz a ser dona dos meus sentimentos aprendi a tirar o pé do freio e se é difícil eu faço aqui eu aprendi que minha mente é valiosa demais para encher de lixo a academia de mudanças mostrou-me nesses dias o quanto foi importante eu superar os meus medos aqui na academia de mudanças eu tive um despertar sobre as crenças que me limitavam sobre as palavras que eu profetizava sobre a minha própria vida que me paralisavam aqui eu decidi mudar através de uma comunicação positiva aqui na academia de mudanças eu entendi que o maior investimento que nós podemos fazer é na nossa própria mente dentro de nós há um tanque de combustível que só nós podemos enchê-lo aqui na academia de mudanças a minha vida mudou totalmente nessa oportunidade eu quero dizer para você faça esse desafio venha para cá que sua vida irá mudar mas o que me faltava era iniciativa era aquela coragem, era aquele entusiasmo, aquela determinação para de fato conseguir concretizar isso sair do desejo, sair da cabeça e realmente pôr em prática então o que eu posso falar sobre a academia de mudanças em uma palavra é recomeço, renovo porque realmente é uma coisa que só depende de mim isso é clichê, mas é a mais pura verdade depende de quem, se eu não fizer por mim, ninguém irá fazer de ser o primeiro dia de grandes mudanças nas nossas vidas de trazer o novo de tirar da toda zona de desconforto porque eu saio daqui hoje e colocar isso na minha vida porque eu acho que, também não acho, tenho certeza que é o primeiro dia de grandes coisas que vão acontecer daqui para frente o caminho que fez a diferença foi saber o ciclo entender o ciclo de como as coisas acontecem as crenças, os sentimentos, os pensamentos as ações e etc, os resultados então entender esse ciclo saber naquele momento aonde eu vou estar e para onde eu devo ir o Andinelli é um cara espontâneo, um cara do bem um cara que realmente sabe se comunicar um cara que transmite a mensagem de uma forma positiva e por mais que a pessoa chegue cabisbaixo, triste ela sai com um novo astral, querendo vencer a bagagem que eu vou levar é que cada dia é uma vitória que eu tenho que batalhar todo dia um pouquinho que a gente sai daqui eufórico, querendo fazer tudo de uma vez mas não adianta, tem que ir devagarinho, com constância e aos poucos você vencendo e a constância é o segredo de tudo, né? Eu convido a você para fazer parte da próxima edição para pensar como nós pensamos para fazer o que nós fazemos sabe por quê? Porque eu sou dimensional!